Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. Ok, sem conexão à rede. Eu tô conectado à rede, a stick tá fora do ar. Meu Deus! O que que aconteceu? Seguinte, vamos começar o modo carreira no F1 2020. Vamos criar a equipe da garagem do Turco. Tá aí, ó, esse é o Turco. A garagem do Turco. Ótimo! Temos que assinar com um patrocinador primário. Não sei. Qual que é mais legal? Isso aqui. Fantástico! Agora temos um orçamento pra trabalhar. Nosso carro não vai a lugar nenhum sem uma unidade de potência. Então, vamos assinar com um fornecedor agora. É... Renault, Ferrari? Não quero Ferrari. Eu vou de Renault. Já temos quase todos os parceiros essenciais. Mas precisamos de um companheiro de equipe pra você. Ah, sete câmara! Porra, sete... Um milhão e meio. Vamos com sete câmara? Puta, mas hein, cagaço. Deu pra perder pro sete câmara, hein? Juliana Alessi. Eita, Nick DeVries. Esse cara é bom, né? Não, vamos com sete câmaras. Parece que podemos pagar por esse fornecedor de unidades de potência e companheiro de equipe. Vá em frente e confirme se estiver satisfeito. Ixi, peraí. Quanto que eu tenho aqui? Tá, dá pra fazer. Tá, beleza. Vamos selecionar ou editar a pintura que vamos usar nessa temporada. Podemos adicionar mais patrocinadores com o carro conforme fecharmos mais pontos. Eu quero uma pintura que lembra a Arrow dos anos 2000, do comecinho dos anos 2000 ali. Né? Bora. É... Ok, 22 corridas. Quem que vai escolher menos? Meu Deus, o céu! Treino de classificação. Completo. Não, desligado. 50%. Aqui a gente vai lá para o 100%. Lenda. Supremo. Não, eu não sou supremo, eu sou só uma lenda. É... Duração do treino. Ok, né? Acho que é isso. Encontrando a imprensa, os pilotos de Fórmula 1 recebem muita atenção. Estou acostumado já com muita atenção. Nossa... Nossa... Sério que tem isso agora? Nossa, que coisa chata. Ninguém pretende terminar lá embaixo na tabela. Qual é a equipe que vocês pretendem superar? A Williams. Sei lá. Não pretendo. Não pretendo. Que puxa saco. Quando tiver tempo, você também pode dar um passeio pelo QG. Ó, tem 500 mil, hein? Dá para viajar já. Ok, vamos lá. Austrália, Melbourne. Vamos ver se a corrida não vai ser cancelada por conta do Coronga dessa vez. Chefe, é o Jeff. Só queria agradecer por confiar em mim como seu engenheiro de corrida. Só tem que puxar saco. Eu vou tentar não te decepcionar. O carro está pronto. Mas é muito novo. E claro que pode ter alguns problemas aqui e ali. Mas vamos manter o controle de todos os carros. Não gostei dessas desculpas, hein? Não quero desculpa. Quero resultado. Vamos para os... Para as ferulinhas de... Acerto aqui. Não acerto não. Aclimatação de pista. Iniciar. Composto. Olha, eu posso... Ah, que da hora. Ok, vamos nos aclimatar a pista. Ok, vamos nos acertar. Muito bom. Só o roxinho agora, hein? Nossa, eu estou aqui de marcha muito cedo. Ok, vamos nos acertar. 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 Agora foi. Programa concluído. Beleza. Vamos para o gerenciamento de pneus. Precisamos garantir que você possa controlar os pneus em uma volta. Então, tente reduzir o desgaste em cada curva. Tome o máximo de cuidado para acelerar na saída da curva. Vamos ver, está bem em cima no tempo ali, mas... Voltando. Vai dar! Uh! Nossa! Meu Deus! Voltar para a garagem. é da frente Atenção total Atenção total Sete décimos abaixo, hein? Vamos ver Muito bom, muito bom Agora sim Ah, não A chuva Não está chovendo ainda Vamos para a pista É o seguinte Vamos para a pista Regulamento de parte fechada Está certo Espera aí Ih, não vi Tinha uma coisa de combustível Que eu não vi Meu Deus do céu Aqui o combustível pode mexer O objetivo principal Dessa minha equipe nova Da garagem do Turco É passar do primeiro do Q1 Então vamos embora Para fazer uma volta boa Logo de cara Opa Opa Eu vou ficar guardado no seu coração Vamos embora Ah não, 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 não Filha da mãe Nossa Nossa, nossa, nossa Calma Vamos para a garagem Vamos para a garagem Que negócio está feio Quem disse que isso é fácil Time Opa Vamos para a garagem 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 Vamos ver, vamos ver Por enquanto nossa volta mais rápida é de 1,24,1 15º, faltam 6 minutos Eu não sei quantos que sai na primeira porque tem um carro a mais Vamos dar mais uma volta só para garantir Errei, errei Volta para a garagem, vamos ver só na sorte agora Passei? E aí, passei ou não passei? Não sei 15º Passei, puta que pariu Desculpa o palavrão Vamos embora, passei por Q2 Agora aqui não dá Agora aqui é impossível Mas vamos ver o que eu consigo fazer Vamos embora Já esquece, já abandona a pequena mísera possibilidade de Q3 E vamos para isso aqui Tentar largar com pneu médio Aproveitar Nossa, a diferença é brutal Um minuto e meio, só consigo dar essa volta aqui Um minuto Nossa! 30 segundos para terminar o crime 30 segundos para terminar o crime Ok, já entendi Vamos ver Vamos ver Terrível 24-3 Não tem um pneu médio Nem foi tão ruim assim 16º Tão bom estralar Sol, sol Vamos para o grid Fica elegante de pneu macio Não estou entendendo Não estou entendendo Não estou entendendo Vamos embora Vamos embora O começo tem que ser assim mesmo Muito bem O começo tem que ser assim mesmo Não estou entendendo Um pouco agressivo demais ali Talvez A skin monta O começo tem que ser assim mesmo O começo tem que ser assim mesmo O começo tem que ser assim mesmo Muito bom, uma posição à frente. Essa é a perna à frente da equipe. Para mostrar a presença, mijei no posto ali. Desce na primeira posição, estou bem. Nada de asa ainda. O DRS será ativado nesta volta. Você pode usá-lo quando estiver a até um segundo do carro à frente na zona de DRS. Muito bom ainda. Você está abrindo um segundo por volta sobre o carro de trás. Muito bom. Mal demais ali. Vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau, tá? Agora sim, abrindo a asa. Ok, temos bastante energia. Use o botão de ultrapassagem e vamos lá. Usando o botão de ultrapassagem e abrindo asa. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Consegui chegar nele de novo. Bandeira amarela. Vamos lá. 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 Sexta volta Se ele passar aquele carro ali da frente, não sei quem que é, talvez um Renault Sexta volta Não estou a 1 segundo Tem um som total Muito bom, muito bom! Mantém assim, só abrir na asa sem usar energia sem usar botão de ultrapassagem Nah eu vou ver o que mais 400 dias i5 2 3 4 5 Estão chegando na janela de parada, você vai de pneus duros. Pneu duro não! A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 14,3 segundos. Algumas informações sobre o Raikkonen estão fora da corrida. Vamos passar logo essa pessoa aí, essa Renault aí. Deus do Céu! Não tem nada errado com os pneus. Se concentre em pilotar. Não consigo enxergar ele. Cuidado! Cuidado. Bandeira verde. P6? Quem sai da corrida? Uh, meu Deus do céu! Mas é linda! A CIDADE NO BRASIL A janela do pit stop está aberta. A CIDADE NO BRASIL Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 Jesus e eu sei de novo sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 2,4 segundos a vantagem é maior ou seja de novo Vou usar um pouquinho de energia agora. Vou tentar recuperar o tempo perdido. A diferença de tempo para o carro da frente é de 5,8 segundos. A diferença de tempo para o carro da frente é de 5,8 segundos. A diferença de tempo para o carro da frente é de 5,8 segundos. A diferença de tempo para o carro da frente é de 5,8 segundos. A diferença de tempo para o carro da frente é de 5,8 segundos. A diferença de tempo para o carro da frente é de 5,8 segundos. A diferença de tempo para o carro da frente é de 5,8 segundos. Eu nem tomo conhecimento. Eu nem vi essa Red Bull chegando. A diferença de tempo para o carro da frente é de 5,8 segundos. Eu posso ter que ir para o carro da frente? Eu posso ter que ir. O treino tem que parar de novo. Que loucura, eu não vi de jeito nenhum que ele... Vamos ver se não tem mais o taça. O carro de trás diminuiu um pouco a sua vantagem. Estou sabendo. Vamos lá. 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 Muito bom. O que é isso? Eu nunca vou acabar batendo. Vamos ver se eles vão ter que parar. Se eles tiverem que parar, vai me ajudar bastante. Vamos ver se eles tiverem que parar. Vamos ver se eles tiverem que parar. Vamos ver se eles tiverem que parar. Chegando. Chegando. O Verstappen está entrando nos boxes. Uuuuuh! Muito bom! Se era o Verstappen que estava atrás de mim... Não sei se o Verstappen estava atrás de mim... Não sei se o Verstappen estava atrás de mim... Ah, o Verstappen estava na minha frente... O combustível está mesmo muito bom. Você está controlando bem. Acabei usando o combustível, ainda esqueci. Voltei para o padrão. Vou misturar um pouco. Adelante, eu sou. Diga. 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 A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 38,4 segundos. A gente está querendo escapar toda hora. A gente está querendo escapar toda hora. A gente está querendo escapar toda hora. A diferença a frente é de 7,6 segundos. A gente está querendo escapar toda hora. A gente está querendo escapar toda hora. A gente está querendo escapar toda hora. Nem sei quantas voltas faltam. A gente está querendo escapar toda hora. 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 erros grotescos ali não vamos ver, achei que deve passar aquela hora cuidado, acho que você vai começar a perder a aderência nos pneus logo meu deus pneu duro e sem aderência não tem noção de quando vai acabar essa corrida a diferença de tempo para o carro da frente é de 9,0 segundo pneu duro pneu duro pneu pneu duro Restam 5 voltas de combustível. 5 voltas de combustível é mais ou menos 4 voltas de corrida. Não tem nenhuma informação aqui. Vamos lá. Música Eu levei com tudo agora, hein! Eu acho que eu faço essa última curva um pouquinho na hora que ele... Eu vou dar uma cortada de carrinho bizarra aqui na P1, né? Eu vou dar uma cortada de carrinho... Abriu um pouco, hein! Será que ele errou? Tá ficando feito meu... Ficou com o Dabu... Chegou de novo! Eu vou dar uma cortada de carrinho... Eu vou dar uma cortada de carrinho... Fim combustível para cerca de 3 voltas... Eu vou dar uma cortada de carrinho... Eu vou dar uma cortada de carrinho... Eu vou dar uma cortada de carrinho... Nossa, meus joelhos estão doendo pra caramba! A diferença com o carro da frente é de 11,3 segundos. Chegou, hein? O troco solta o turbo. Consegue se distanciar um pouquinho mais. O combustível está tranquilo. O que é isso? vamos lá Estou perto agora! Última volta! Lindas palavras meu amigo! O carro de trás diminuiu um pouco a sua vantagem! Tem combustível para apenas uma volta! E essa ai! Acho que vai dar! Nossa! O Leclerc já ganhou! Agora vamos de... Overtake! Ligado até o final! Nossa! É o fim da corrida! Nos vemos no parque fechado! Caramba! Só essa posição senhores! Estreia da equipe! Piloto do dia! Diego Turco! Muito bom! Gênios! Nossa senhora! Fala de mim! Quero falar do Leclerc! Leclerc! E olha! A bateria durou! Achei que não ia durar! Achei que o meio da câmera não durar! Eu tenho que pausar o jogo no meio aqui! Colocar ela para carregar! Leclerc está igualzinho! Uma corrida sublime! E uma vitória incrível para a Ferrari! Muito bom o trabalho da Codemasters! Nessas reproduções! Esse aqui eu não sei o que quer! Sinceramente! Agora vamos dar uma olhada na classificação dos pilotos! Charles Leclerc assume a liderança da tabela com o resultado incrível de hoje! Então Anthony Davidson, em quem você votaria como o melhor piloto do dia? Para mim é Máquina Mortífera! Máquina Mortífera! Quem que é Máquina Mortífera? Vamos dar uma olhada na tabela de construtores! A Ferrari assumiu a liderança da tabela! Bom ano! Termina mais um fim de semana fantástico para o automobilismo! Obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima! Senhoras! Foi muito legal! Gostei bastante da corrida! É legal esse fato de ter a sua própria equipe! Não poder tirar ninguém do grid! Porque já tem muita gente do grid da Formula 1! Então pelo menos agora temos 22 carros na corrida! E o fato de ser a sua equipe também dá uma graça a mais na brincadeira toda! Faz parte da imersão que o jogo propõe! Continua não sendo o melhor simulador do mundo! Não é nem de perto um simulador! É um jogo mesmo! É um jogo em toda a sua glória! Vamos dizer assim! Mas ele é muito competente no que ele se propõe! Eu gosto bastante! A dinâmica de corrida é muito legal! É muito parecida aí! E isso não dá para negar! A dinâmica das corridas são bem parecidas com o que a gente vê na Formula 1! Em termos de dificuldade de ultrapassagem, de performance, de táticas de kickstop! Eu acho que nesse sentido assim! No sentido de dar a imersão do jogador! Para ele entrar no mundinho aqui! E se sentir entre aspas um jogo de Formula 1! Eu acho que esses jogos da Ford Masters são muito bons! E eu acho que eles tem feito um trabalho bastante competente! Entendo quem queria um simulador! Todo mundo queria um simulador! Embora na minha opinião se for fazer um simulador de verdade! Ninguém consegue nem tirar o carro de Formula 1 do boxe! De tão complexo que é um automóvel desse! Mas enfim! Pelo menos na pilotagem eu não entendo quem queria um simulador! Mas é o que temos para hoje! E nunca a Ford Masters se propõe a fazer! Que ela já sai para encher! Beleza? Então é isso aí! Essa é a primeira etapa do F1 2020 aqui! A gente vai tentar! Conforme... Da mesma maneira que a gente fez em 2019! No F1 2019! Seguir com o seu plan de todo! E eu espero que vocês acompanhem a minha trajetória! Aqui no... No campeonato mundial do F1! Beleza? É... Não mais deixa o like! Comenta! Compartilha! Se vocês estão jogando comigo! Coloca aí! Fala o que vocês estão achando do jogo! Que a gente vai trocando ideia! Beleza? Falou pessoal! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!